A Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa promoveu uma audiência pública para discutir o não credenciamento do Centro Universitário Municipal de São José, o SJ. Por recomendação do Ministério Público de Santa Catarina, a Prefeitura de São José notificou o fechamento da instituição. Diante do possível encerramento das atividades na universidade, professores, alunos e autoridades ligadas ao SJ e ao município de São José compareceram à audiência para a defesa do não fechamento do Centro Universitário. Gostaria de frisar que o custo do SJ para o município está em torno de 450 mil mês, 0,7% apenas da receita. E é que se dizer também que se espera que a essa altura que houve um desmonte administrativo do SJ para que, a propósito, culminasse a situação que estamos vivendo hoje, mas ainda há solução, dependendo da boa vontade e da consciência das pessoas envolvidas nesse processo. Por fim, diante do exposto, não se percebe improbidade da iniciativa quanto a aplicação dos recursos públicos ao nível superior. O encerramento do SJ não é só um encerramento físico do prédio. Não é distribuir os materiais às outras instituições próximas e seguir cada um com a sua vida. São centenas de estudantes que terão as realidades de vida mudadas por causa do fechamento do SJ. Lembrando que foi apenas uma recomendação do Ministério Público, ou seja, um aconselhamento. Mas também temos de conselho, vindo do mesmo órgão, reorganizar o SJ como faculdade. E por isso, o SJ é feito de pessoas e cada pessoa com a sua história. Cada sonho, cada aluno formado ali dentro, refletiu positivamente na condição de fortalecimento da economia. E é um fenômeno associado diretamente ao centro universitário, pois antes não se observava. Ah, vamos transferir o nosso aluno para outras instituições. Não se condena. Toda parte aberta, toda situação aberta, proposta, ele é bem-vindo. No entanto, o que nós devemos enfatizar é que o centro universitário estabeleceu um DNA próprio, onde ele criou e ele cria com muita propriedade e muita qualidade, bons resultados, bons frutos. A representante da Defensoria Pública, Bruna Guzatti, explicou sobre os argumentos para o fechamento do centro e a visão da Defensoria quanto a eles. Na visão da Defensoria Pública, o descredenciamento do centro constitui uma violação ao que a gente chama princípio da proibição do retrocesso social. Segundo o qual, a partir do momento em que o Estado implementa e concretiza um direito fundamental, ele não pode retroceder, não pode praticar algum ato que vulnere um direito que já é passível de fruição, sem que tenha uma medida compensatória, uma contraprestação efetiva. E aqui a gente sabe que não tem nenhuma, né? Porque os novos indivíduos, cidadãos, enfim, não poderão mais expulsar seus estudos de forma gratuita. A Defensoria ainda coloca que o argumento de que se estaria retrocedendo para garantir um avanço na educação infantil, ele não convence, porque não foi informado qualquer plano de investimento na educação infantil em qualquer outra área para justificar essa retenção de custos. E, ainda que assim não fosse, a gente destaca também que não se concede um direito a um grupo suprimindo o direito de outro, né? Tanto as crianças, quanto os jovens, quanto os adultos, enfim, possuem direito a uma educação de qualidade. Não existe o porquê fechar o SJ, não existe razão. É lamentável que nós tenhamos que fazer uma audiência pública para discutir a possibilidade do fechamento de uma universidade gratuita e que gera 0,7% de uma cidade que é a quinta economia de Santa Catarina, a quarta maior cidade do Estado e que, mesmo com pandemia, tem receitas crescentes ano a ano. Por fim, a deputada Luciane Carminati, presidente da Comissão de Educação e proponente da audiência, propôs o encaminhamento de um documento às autoridades apontando a necessidade da manutenção do centro universitário. Eu, como presidente da Comissão de Educação e como proponente desta audiência, proponho que a nossa assessoria, assessoria da Comissão, de posse da ata das falas, que é o documento oficial legítimo desta audiência, encaminhe às autoridades, a todas as que foram, inclusive, convidadas, como prefeito, Conselho Estadual de Educação, Ministério Público, todas as entidades aqui presentes também, e as representações políticas, tanto as que estão como as que não estão, o documento resultado desta audiência apontando para a necessidade de manutenção desta universidade, e também as coordenadas da audiência apontando para a necessidade de manutenção da audiência. E aí, a menina, o conhecimento das governunça, a todos os pontos, os pontos, os pontos, as, 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 as... Obrigado.